E aí aqui vai a bateria, aqui vai o gerador, aqui vai uma bateria inteligente e aqui na ponta vai um difusor de oxigênio, vai outro aqui na outra ponta. Tem que colocar isso não esqueça e acaba construindo alguma coisa nas pontas. Agora, deixa eu ver, deixa eu dar uma aceleradinha já. E aí o outro quarto vai ser mais ou menos o do banheiro aqui. Caramba, tem uma pedra ali no meio, só pra zoar o esquema. Deixa eu abrir aqui essa área. Até aqui e até aqui, ok. Vai dar quanto aqui? 13. Quanto que dá? Dá 52, né? 13 por 4. Não, é a bateria aqui, né mano? O que vocês estão construindo aí em cima? Terminou a pesquisa, agora vamos pra pesquisa avançada, depois refinamento com força... Não, refinamento com força bruta, depois pesquisa avançada. Não, é isso mesmo, pesquisa avançada. Energia, gerador... Tem que estabilizar a energia, a primeira coisa é estabilizar a energia, cara. Tem que estabilizar a energia, aí o jogo já muda já. E aí a prioridade aqui embaixo. Vou aumentar. Dormir de novo? Que fogo, hein? Lembrando que eu tô usando o mod de aceleração Velocidade 1 é x1 Tempo normal O 2 é o 3x do modo normal E o 3 é o 10x Que é a velocidade de debug Vamos lá Braços de ramen Semente de urtiga Flato lento Eita, mas só duplicante Bão, hein, mano Agricultura e limpar Eu vou ter que pegar esse aqui, mano Vou ter que pegar o Breno Mesmo ele sendo plato lento Vou ter que pegar o Breno Não posso ficar sem duplicante, não Deixa eu ver quem é o próximo aqui É o Carlucci de Xavier Carlucci Seja bem-vindo, mano Vai peidar até umas horas na base Filha da mãe O Carlucci Eu já vou colocar ele como estudante de arte Ele vai ser o cara que vai ficar responsável por essa parte aí na base Vai lá, mano Vai que vai Eu já vou desativar isso aqui Prioridades Combate muito alta Alternar muito alta Eu já posso pôr agora o Otávio pra cavar Prioridade alta Vamos colocar aqui um tempinho aqui de descanso Antes do sono Com um bônusinho aí de 2 Tá bom Sim, tá bom Prioridade 9 100% E deleta esses dois aqui Como é que tá a pesquisa? Ok Quanto falta Caramba, falta muito Esse aqui é meu bloco base Então vai ser bloco aqui Bloco aqui Opa, são 5, né Próximo bloco é aqui então Aí Vou começar já a fazer Pra depois não ter que fazer tudo de uma vez Tem alguma conta errada aqui? Não, não Eu fiz Uma coisa errada aqui, né Dois aqui, dois aqui, dois aqui Não tem como não ser diferente disso Vai ser isso Deixa eu ver aqui agora Baixei a bateria Desativa o bicho Oita, mano Ainda tem oxilito pra caramba aqui Antes de ligar a parte da geração de oxigênio Tá pesquisando Eles já vão vir construir a parte de baixo aqui Que vai ser onde vai ficar o refeitório Agora a próxima pesquisa É o refinamento com força bruta Vai ficar o super computador aqui Por enquanto o bebedouro também pode ficar aqui Do ladinho da luz aqui, ó Deixa eu ver o chat aqui Quero ser o cozinheiro Mas você nem tá na base, mano Como é que você vai ser o cozinheiro? Tem que tampar o quarto Tá, beleza Depois a gente vê isso Quarto pra três camas confortáveis Seis versos O ideal é 16x4 Sem as portas Tá Tendo fazer diferente Não entendi o que você falou Tem um oxilito com a hangarvore plantada É Quando o hangarvore some Quando o oxilito some Ele morre Tem um oxilito com a hangarvore? Tem um oxilito com o que você achou Deixa eu ver Computador, vamos ligar já aqui na energia Tem oxilito pra caramba, mano Ó, não tem nem dióxido de carbono Tanta pressão de oxigênio que tem, ó Dióxido de carbono e o gás natural aqui do peido horreiro Tá tudo aqui Ahn, deixa eu ver Eu tô pensando aqui antes de aumentar a velocidade, tá Nessa área aqui Quanto falta pro cara Tá quase lá O problema do 13 por 5 é que vai dar 65, né? Eu vou ter que ocupar um bloco Vou ter que colocar um bloco pra zerar Mas dá pra fazer por 5 Vou fazer 13 por 5 Vai dar 65 E aí, peraí E aí, põe um bloco a mais dá 64 E aí, põe um bloco a mais dá 64 Agora, agora a altura mínima do quarto é 4 blocos Não sabia disso não Tem mais algum? Tem altura mínima? Dessa eu não tava sabendo não Efeitório Cadê a estufa? Estabulo Não, só o quarto mesmo Tem uma altura mínima de 4 blocos Caramba Que chique Não sabia disso aí, não Sabia disso aí, Thiago Fala, Andrew, beleza? Não tinha isso não, mano Pelo menos não até a última atualização Que eu me lembre Mas eu já sei o que eu vou fazer pra ficar legal Eu acho que eu vou Em vez de fazer duas portas no meio Em vez de fazer o esquema de duas portas Eu vou fazer uma porta só E vou continuar pôndo os blocos normais Porque aí vai ter uma altura a mais, né? Que seria 5 Seria aqui, ó E aí eu consigo pôr uma moldurinha lá no canto Fazer uma pesquisa? Será que é de algum mod? Não, não é não, pô Meu Deus, quanto oxilito Tá difícil ganhar esse pontinho aí, hein? Quase lá Quase lá No meio não vai ter, né? Ok Essa é a versão definitiva do MK3 Já faz duas semanas Vai lá, Vadimax Beleza, mano? O próximo duplicante Eu já tenho um que escava Eu tenho um que constrói e entrega Tenho um que pesquisa Tenho um que vai fazer arte O próximo duplicante O ideal seria que opera Duplicante bom de operação Com essa quantidade toda De oxilito aqui Eu vou deixar esses bagulhos Desligados um bom tempo, hein? Daí aqui, ó Pra ficar com 64 Eu colocaria aqui Aqui dá 8, 7 pra cá E 7 pra cá Agora talvez não faça tanta diferença Mas 7 pra cá E 7 pra cá Mas depois que tiver uns bloquinhos decorativos Melhor vai ficar legalzinho Porque aí vou fazer as molduras aqui no canto Vai ficar legal Preparando já a área aqui Que eu vou plantar As tranqueiras Mas aí fica com 5 de altura É, vai ficar com 5 de altura Essa é a minha ideia aqui Que eu acabei de ter É boa? Não sei Como é que tá esse polvo aqui? Vai pegar agora Falta 2 Bem na hora que eu falei Estudante de arte Já põe o seu chapéuzinho O cabelo abaixou na hora Que foi pôr o negócio Mano, dá pra economizar muita energia Por causa dessa quantidade de oxilito Então aqui 28 14 Se eu deixar o meio Daquele esquema lá Que eu faço Então aqui vai ser escada E aqui vai ser escada Que depois vai virar E aqui vai ser a parte Onde eu vou plantar Então Isso sai Isso sai Aí beleza Refinamento Força Bruta Sensores genéricos Agora eu vou começar a gastar Um pouco de energia E aí Vamos lá. Virando a cama agora, então isso quer dizer que dá pra colocar dois roncador com um quadrado a menos de distância? Agora que eu posso virar a cama? Acho que é, né? Porque eu coloco dois roncador um de frente pro outro. E aí com um espaço no meio, eles não... É, pois dá pra testar. Tô testando um layout de 16 de largura do espaço até o petróleo pra ver o que dá. Tá, boa. Não, não perde o bônus, que o bônus é... Eu não escapei, é só que esse litro aqui não. Escapei, escapei sim. Facilei. Hum, falta uma cama, né? Ah, não, não falta não. Tô viajando, mano. Tem seis camas na tela. Tá, dá pra acelerar agora. Minério de cobre... Seis... Pra fazer a bateria... Prioridade 9. O cara peidou ali, mano. Os cara conversando, o maluco tá peidando. Falta de educação. Aqui a escada, na verdade, só precisa ir até aqui, né? Onze? Era isso mesmo? Doze? Agora eu não lembro. Preciso de fato... É, a gente fez. Liga essa bagaça e vai fazer. O Mike é nosso... É o que corre, né? Atlético. Tem que ser office boy, mano. Não adianta chorar, não. Tô de bola. É, o tanto de gás natural já, pode crer. E aí, Otávio? Vai evoluir ou não vai, mano? Ó, sim. Assim. Quanto já foi? Já foi três, e a pesquisa vai dar certinho. Vou fazer o banheiro aqui em cima. Doidinho para se prender, né? Olha lá. Já foi, já. Está pronto já o minério para fazer as baterias. Para terminar a pesquisa, aí eu vou para a agricultura, já faço a parte do restaurante aqui e preciso esperar o cidadão ali ganhar o ponto para ele poder escavar a porcaria do cogumelo, né? Está de rosca. Tudo certo, tudo certo. Ah, eu tenho uma raiva desse negócio dessas portas, deles abrirem e pular pela porta de cima, mano. Vai entrar mais um. Sexto ciclo. Eu queria pelo menos começar a plantar no oitavo ciclo, mas eu acho que não vai dar. Não vai dar, não. O cara vai peidando. Mano, o Carluxo não é fraco, não. Vocês viram, né? Só vê a fumacinha, só. Vou mais um. Oxilito, semente de urtiga. Culinária, olha aí, mano. Aí sim, hein? Coruja da noite e culinária. Show de bola. Nayane vai ser... Quem foi que entrou aqui foi o Jonathan Fagundes. Vou escrever do jeito que está o nick aí, hein? Seja bem-vindo, Jonathan. Você vai ser o nosso cozinheiro. Já vou deixar você no esquema aqui. Óbvio. Vai entrar já enchar pelado. Peraí, 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 peraí. Peraí. Não vai pra você estar pesquisando. Esse lugar não te pertence. Tem mais pontos? Ou até que enfim. Aí. Acabar a energia. Show de bola. Agora aqui embaixo. Se eu pegar daqui pra lá... Nossa! Mas ia morrer dois. Já bonito. É... Um, dois, três, quatro, quatro, três, quatro. Beleza, pelo menos o Diox está acumulando aqui embaixo. Estão doentes já, mano. Infecção alimentar. Fala, Alexandre Ramirez. Beleza, mano? Da hora. Eles não estão podendo alcançar aqui. Está sem chão. Vai deixar a live no canal? Vou. Com certeza. Ela vai ficar não listada, mas depois eu vou reupar ela. Como é que está essa pesquisa aqui? Eita, que demora. Tá. Já nasceu ali uns canis... Ah, tá. Eu estou com um mod instalado que não precisa mais colher, tá? Não precisa mais colher a planta. Ela já fica pronta e já cai no chão. Vamos já. Deixa aberto, deixa aberto. Deixa eu ver. Esse mod ajuda muito nos caniços, né? Terra poluída aí, mano. Eita, demora essa bateria aí. Essa bateria aí. Eita, demora essa bateria aí. Eita. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Acho que tá acabando o axilito já, né? Começar a produzir oxigênio com alga. Eu quero que isso aqui venha pra cá, logo. Marcela Live tá dando umas travadas. Sério, mano? Tô com 5k de upload? Tá mostrando aqui pra mim 5k de upload? Mano, é... Eu não entendo. Eu não sei se é o OBS, eu não sei se é o YouTube, tá ligado? Eu não sei, mano. Porque não tem ninguém lá na Twitch pra dar uma olhada se lá pela Twitch tá de boa. Vai, vai, pesquisa. Mano, acabou a energia. Que sacanagem.